Que troço lindo esse Scopecam, cara Muito bem feito Tá? Scopecam caseiro Do meu amigo lá O Sniper Carcará Chegou rápido Isso que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, né, cara? Chegou rápido e levou Nove dias? Oito dias? E chegou aqui Que troço lindo, cara Muito bom Obrigado, viu, Carcará Apresentando pra vocês aqui Essa é a Black Hawk, tá? 5.5 Tá aqui a máquina, então, tá, pessoal? Com esse Scopecam aqui Muito bom Nosso amigo Carcará Grande abraço, meu amigo Tá? Aconselho aí O pessoal que quer filmar Seus abates, né? Quer filmar aí, entra em contato Com o Carcará Eu vou deixar o telefone aí no vídeo Certo? Ali na descrição E é isso aí Vou gravar alguma coisa aqui pra vocês, tá? Vocês verem o desempenho Dessa carabina Black Hawk 5.5 Com gasp de 75kg, cara Máquina Tá bom, galera? Grande abraço Fiquem com os vídeos aí Tá bom, galera? Os dois primeiros disparos que eu dei aqui Vocês viram ali Na filmagem, né? Que eu não acertei Quer dizer, eu acertei E eu não gosto de ferir O animal, né, cara? Tem que Ser o abate já Como tá ventando Eu vou trocar Eu vou usar outro chumbo mais pesado Tá? Tá ventando Eu vou usar o O da rifle, o thunder Tá? Eu vou calibrar aqui, ó Esse aqui é o thunder Um grama e 64 Tá? Eu vou Regular a luneta aqui Pra ele Tá? Porque eu tava tirando lá Naquela rede De luz lá Nas pombas, né? Pode ver Vou dar um zoom Pra vocês verem a distância A distância, né, cara? Vai lá Já que elas ficam De 40, 50 metros 60 metros Eu vou É, tá ventando bastante mesmo Eu vou calibrar aqui A luneta Aí pra vocês verem Também A precisão Da Black Hawk, tá gente? Como ela Eu coloquei o gaso De 75, né Da Rossi Ela ficou mais forte O VO dela Tá mais Ele tá mais veloz, né? Então Como eu uso O chumbinho Pro Max E o Sniper Aí O Sniper É até 20 metros O Pro Max É a distância De 30, 40 metros Perfeito O tiro O disparo Mas passando disso Ele já dá uma variada Tá? Então eu vou usar O chumbinho mais pesado Tá vendo, pessoal? Vamos testar ali O Scope Cando Carcará Muito bom Muito bom mesmo Gente Muito bom Tá aí então, pessoal O chumbinho Thunder Da rifle Um grama Em 64, tá? Eu acho que dá 25 Grames Mais ou menos Mostrar aqui pra vocês Os disparos Mostrar como tava, né? Aqui Pra vocês entenderem É que agora Ela desmontou Mas vamos lá Primeiro disparo Vocês viram, né? Deu no centro Deu no prego Acabou Caindo Ali O segundo disparo Né? Foi esse Deu um Um flyer, né? Que fala Que ele sai distante Ali O segundo O terceiro disparo Ou foi o primeiro Que deu aqui embaixo Né? Na lata Que ela não tinha caído ainda, né? O primeiro foi em cima Aqui dentro Que foi que caiu A latinha O segundo Foi aqui, né? Embaixo O terceiro Que foi Que a gente fala Flyer, né? Que ela sai bastante fora Ali E o quarto disparo Assim que bateu de novo No centro aqui Que acabou Derrubando a lata novamente Firmeza, pessoal? A distância Daqui lá Eu contei 27 passos, né? Vamos fazer 22 metros 23 metros Ok, pessoal? Então, tá aí Testado e aprovado Chumbinho Dá rifle também, né? Pesado Muito bom E O scope cam Lateral Do nosso amigo Carcará Sniper Carcará Muito bom, tá, meu amigo? Muito bom, tá aí E é isso aí, tá, pessoal? É Quem puder Compartilhar aí Quem quiser Dar like Se inscrever no canal Tô iniciando agora, né? E no próximo vídeo Já vou mostrar Alguns abates Firmeza, pessoal? Um grande abraço Pra vocês aí Obrigado Desculpem Me desculpem Não é qualquer coisa Que eu não tenho Muita experiência ainda Mas é isso aí Um grande abraço Pra vocês aí Fiquem com Deus Tchau 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 Tchau